Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu e crer Acredite, e nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói Envencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Seu nada, faz seu gol Campeão, vencedor Essa tanque te faz de mar e velho Te faz o seu valor Acredite, e nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói Envencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor